Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos juntos nesse retiro. Hoje estamos no 25º dia dos nossos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Você que está com o livro Vencendo as Raízes do Mal, estamos na página 163. 163. Vamos meditar com o Frei Luiz de Granada. Esse que vocês já estão conhecendo um pouco. Nós já falamos sobre todos os pecados capitais. Mas agora vamos voltando a eles e vamos vendo como libertar-nos deles. Virtudes, vamos começar a estudar virtudes para nos libertar destes pecados. Então hoje vamos voltar ao tema da luxúria. O pecado da luxúria. Um pecado tão cruel. Talvez, escuta o que eu vou dizer. De todos, vocês já aprenderam que o pior pecado de todos qual é? É a luxúria. Qual é o pior pecado de todos? Orgulho. Não é luxúria. Orgulho é o pior pecado de todos. Mas escutem o que eu vou dizer para vocês. A luxúria, talvez dos pecados capitais, é o mais violento. É o mais violento. A luxúria define-se como um apetite desordenado por prazeres impuros. Você quer, a luxúria quer que você prove prazeres desordenados. A luxúria quer que você prove prazeres impuros. Então veja, é lícito ter prazeres? Nunca se esqueça, foi Deus quem te deu prazer. Deus colocou o prazer no sexo. E portanto, você recebeu um prazer dado por Deus. Para que quando você, mulher, deitasse na cama com o seu marido, você tivesse prazer. O marido, quando deitasse na cama com a sua mulher, tivesse prazer. O que a luxúria faz? A luxúria quer que a gente experimente esse prazer, não importa aonde e não importa como. Ela desordena tudo. Então ela quer que você sinta prazer em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então é casalzinho de namorado, de noivos, não tem problema. Sexo. Aproveitem. E se é casado, vai querer colocar ainda outras coisas que não pode. Porque a luxúria quer desordenar o amor. A luxúria é uma desordenação dos prazeres. Este vício, então, é um dos mais comuns. E um dos mais violentos. São Bernardo diz que entre todas as batalhas dos cristãos, as mais duras são as batalhas pela castidade. A mais dura batalha que nós temos é contra a castidade. A mais dura. Esses dias eu vi uma pessoa me dizendo, eu tenho 65 anos, e a minha batalha pela castidade parece que continua cada vez mais forte. Veja que não tem idade. A luta pela castidade, ela é dura. Para qualquer um. Não é que para alguns é mais forte, para outros não. Ah, para os jovens é mais forte, para os velhos é mais fraco. Não, é para qualquer um, para qualquer um. É uma luta violenta. É uma luta violenta para os adolescentes. É uma luta violenta para os jovens. É uma luta violenta para os adultos. É uma luta violenta para quem já passou dos 50. É uma luta violenta para os casais. É uma luta... Ah, porque eu casei e agora a luxúria acabou? Não, aí começam as questões de casamento. É uma luta diária para um sacerdote. É uma luta diária para todo mundo. Então, a luta pela castidade, ela é uma luta diária. Esse é o problema. Diariamente, ela não te deixa. Se você não tomar cuidado, basta um olhar e a luxúria chega com força. Sim ou não? Basta uma conversa que você escuta desnecessária e a luxúria vem com força. Uma música que você ouve, basta uma música e essa luxúria pode vir com força. Basta assistir uma determinada série, um determinado filme e a luxúria vem com força. Basta você começar a usar determinada roupa e a luxúria vem com força. A luxúria é violenta. E São Bernardo diz que a vitória sobre ela é rara. A vitória sobre a luxúria é rara. Agora, o que fazer quando tentados a pecar contra a castidade? O que você faz quando você é tentado a pecar contra a castidade? Você que não é casado, a ter sexo fora do casamento, a masturbação e tantas outras coisas. Pornografia. E você que é casado, a mesma coisa. Tentado ao adultério, tentado a masturbação, tentado a tantas outras realidades, a pornografia. O que fazer quando você é tentado contra a castidade? Antes de tudo, deve-se lembrar que este vício não apenas macula a alma, comparada com o sangue de Cristo, mas também mancha seu corpo sacramentado, depositado nos sacrários. O pecado contra a castidade macula a sua alma, mas não só a sua alma, ele macula também o seu corpo. Então, o pecado contra a castidade é um pecado contra a alma e é um pecado contra o corpo. É duro isso. É um pecado duplo. Você peca contra a sua alma, você peca contra o seu corpo. Seu corpo, e por que é tão forte pecar contra o seu corpo? Seu corpo é sagrado. Será que a gente vai entender o que é o nosso corpo, até antes de a gente morrer? Quando Paulo disse, Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso é forte, hein? Diga, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Olha para esta igreja, aqui é o quê? É um templo. Eu posso fazer qualquer coisa dentro deste templo? Posso xingar aqui dentro? Pode fazer festa, festaiada, música aqui dentro, profana? Dentro de um templo, você respeita. A Bíblia está dizendo, São Paulo está dizendo que você é templo do Espírito Santo. E aí Paulo diz uma coisa que o mundo não entende. Isso talvez seja muito forte para o mundo atual. Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Porque qual é o slogan do mundo de hoje? Da Rede Globo e sei lá o quê? Meu corpo, minhas regras. E Paulo vai dizer, o teu corpo não te pertence. Então, eu não posso fazer, se o meu corpo não me pertence, ele pertence a quem? Pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo. Acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo? Vós sois templos do Espírito Santo. Então este templo que é você, pertence ao Espírito Santo. Então o corpo seu não te pertence. Você não pode fazer dele o que você quer. Então, antes de você colocar tatuagens nele, você devia perguntar, Espírito Santo, posso colocar tatuagens? Aí escute a resposta. E queira escutar. Espírito Santo, posso me masturbar? Escute a resposta. Espírito Santo, posso fazer isso? Posso ver pornografia? Escute a resposta do Espírito Santo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não te pertence. Isso é grave. Isso é grave. Então, quando você pega uma coisa que não te pertence e faz abuso com ela, então se alguém entra dentro dessa igreja, não é dono dela e vem aqui fazer ruaça, ele comete uma profanação. Você, quando pega o seu corpo e faz dele o que você quiser, você está cometendo uma ruaça, você está cometendo uma profanação. Agora, talvez tenha gente que está profanando o seu corpo hoje. Hoje você está vivendo uma vida luxuriosa, uma vida de pornografia, uma vida de pecado, uma vida de sexo fora do casamento, uma vida de masturbação, uma vida toda desordenada sexualmente falando. Mas, talvez, você diga assim, ai, eu graças a Deus consegui me libertar. Mas, e o tanto que você já fez? Quando você era jovem, adolescente, em outras fases da sua vida. É preciso sempre fazer penitência, também pelo que um dia você fez. Imagina a gravidade de macular e profanar o templo em que Deus habita. Acabei de falar sobre isso. É uma gravidade muito grande. Diz no São Paulo, fugir da fornicação. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas, o impuro peca contra o seu próprio corpo. Lembremos que este pecado não acontece sem colocar muitos outros em situação de escândalo. E na hora da morte, isto é, é o que mais fere a consciência. Olha que forte isso. O pecado da luxúria é o que mais fere a nossa consciência. Já aconteceu isso com você, quando você cometeu um pecado da luxúria, você ficou com a consciência muito pesada. Sim ou não? Sim. Pode cometer qualquer pecado da luxúria. Terminando de fazê-lo. Você pode até sentir prazer na hora. Você está ali, ó, se masturbando. Você está ali fazendo sexos indevido. Você está ali vendo pornografia indevida. Na hora você está com prazer, na hora está tudo gostoso. Termina aquilo, você vê um peso enorme na sua consciência. Fiz o que não devia ter feito. Então, é um dos pecados que mais deixa a consciência pesada. E é talvez por isso que as pessoas acham que é o maior pecado de todos. Não deixa de ser grave. Não deixa de ser gravíssimo. E muitas vezes, pecado mortal, viu? Fazer sexo fora do casamento, pecado mortal. Por que que uma pessoa que mora junto, por que que você que mora junto, você que mora junto, você está no pecado da luxúria, tá? Você é um luxurioso. Você é uma luxuriosa. Por que que você que mora junto, você não pode comungar no Jesus, no Santíssimo Sacramento? Porque você está num pecado gravíssimo e esse pecado se chama luxúria. Por que você está fazendo uma relação sexual fora do casamento? Ah, mas eu casei no civil. Então, mas o civil não vale nada pra igreja. Você tem que casar na igreja. E é aqui que entra um monte de problema. Porque aí um vai falar, mas e aí agora? Eu já casei na igreja uma vez. Aí agora eu me lasquei. E agora? Agora, 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 agora você tem que procurar um bom padre pra conversar. Pra sair dessa luxúria. Como, padre, eu vou sair dessa luxúria? Sendo que eu tenho família, sendo que eu tenho filhos, sendo que eu tenho essa situação. O que fazer pra sair da luxúria? No meu caso. Porque agora cada caso é cada caso. Mas em todos os casos tem que sair da luxúria. Amém? Uma coisa que você tem que entender. Cada caso é um caso. Então, você tem que chegar pra mim, você tem que chegar pra um padre, pra eu escutar você e entender o seu caso e te ensinar. Porque o mandamento de Paulo é fugir da luxúria. Então, o sacerdote, que seja um bom sacerdote, ele vai ensinar você a fugir da luxúria. Cada caso vai ser um caso. Mas em todos os casos, tem que fugir da luxúria. Amém? Então, em alguns casos é separação, em outros casos é anulidade matrimonial, em outros casos é casamento, em outros casos é abstinência sexual. Tem vários dos casos. Tem que ouvir o seu. Mas a regra é a mesma pra todos. Tem que fugir da fornicação. Amém? Amém? É um pecado também que gera mais escândalo. Ninguém, por mais que o orgulho seja o pior pecado, mas não é que escandaliza tanto ver uma pessoa orgulhosa, ainda mais quando o orgulho é oculto. Agora, uma pessoa que peca contra a caixidade, isso gera muito escândalo. Prestem atenção. Um dia, eu ouvi um ex-satanista dizendo que o diabo tem três formas de destruir uma igreja católica. Três formas. Primeiro, escândalo sexual. Basta o seu sacerdote ter um escândalo sexual, os fiéis deixam de acreditar nesse sacerdote, deixam de acreditar nessa igreja e vazam e abandonam a fé, se decepcionam com a fé. Não vou mais nessa igreja, não dou mais o meu dízimo, porque o padre, olha o que o padre está fazendo. É assim ou não é? O diabo sabe disso. O pecado sexual, às vezes foi até uma fraqueza do sacerdote. Às vezes foi uma vez só, uma fraqueza, uma fraqueza, uma pequena fraqueza, mas o diabo não perdoa. Quando acontece, escandaliza todo mundo. Depois o ex-satenista falou que o que destrói a igreja é escândalo financeiro e escândalo de fofoca. Mas eu quero pegar, então, o primeiro, escândalo sexual. Ele gera escândalo. Se você que é casado trai o seu esposo, trai a sua esposa, e isto vira notícia, vai gerar o quê? Escândalo. Todo mundo que cai na caixidade e isso vaza, gera escândalo. E o diabo ama esse escândalo. Por quê? Muitas vezes você peca no privado e ninguém fica sabendo. Mas o diabo, ele quer ir além, ele quer que alguém saiba, ele quer que isso vaze. Por quê? Vazando, além de já ter feito vocês dois pecarem, ou você sozinho pecar, ele agora com o escândalo vai fazer muita gente duvidar de Deus. Vai escandalizar muita gente. O seu pecado pode escandalizar muita gente. Afinal, arruinando tantas pessoas, o que poderia um homem oferecer a Deus no fim da sua vida? Como retribuirá aquele que com seu sangue remeu a tua alma? Deve-se ter em mente que a luxúria tem um fim amargo e violento na alma. Isso é certo. Preste atenção. Isso é certo. No começo tem prazer, mas depois ela deixa um gosto muito, mas muito amargo. é muito fácil entrar na luxúria. É ou não é? É muito fácil. A gente entra com muita facilidade. Repito, basta um comercial, basta uma série, basta um filme, basta uma música, basta um olhar, basta uma amizade, basta um toque, basta um abraço malicioso, basta qualquer coisinha, a gente entra muito fácil na luxúria. mas agora escuta essa, é difícil sair dela. Depois que você entra, é difícil sair. A pessoa perde a sua virgindade, ela experimenta a relação sexual, ela entra com facilidade e agora sairá com muita dificuldade. Depois que experimentou a primeira vez, depois que experimentou o prazer que é, não vai querer mais deixar. É terrível, não é, esse pecado, gente? É terrível. É muito fácil entrar na luxúria, mas muito difícil sair dela, diz o sábio, a meretriz é uma fossa profunda e a entranha é um poço estreito. Então, quem entra no pecado da luxúria, entra na fossa, entra num poço profundo e entrar no poço é fácil, agora vai sair do poço, vai ficar lá igual uma vaca atolada, tem hora que tem que chamar o guincho para tirar você desse pecado da luxúria. Tem casamento sendo destruído, a mulher fala para o marido, eu não quero mais que você veja a pornografia, ele não consegue sair da pornografia, entrou no poço, tá? É uma vaca atolada lá. Tem a sua mulher, tem o seu casamento, pode ter relação sexual, pode ter prazer lícito, pode ter prazer santo, mas não, quer pornografia, porque a pornografia me dá outros prazeres. É terrível. Deixa eu falar uma coisa para você. A pornografia é igual droga. quando você consome pornografia, a pornografia, ela ativa realidades no seu cérebro e elas vão gerando dopamina, vão gerando isso, vão gerando aquilo e vai te dando sensações de prazer. Em todo mundo. Todo mundo sente isso. É droga. Você toma a droga da pornografia, vai te dando sensação de prazer. só que preste atenção. Qual é o perigo da pornografia? Como toda droga, ele começa com a maconha ou sei lá com o que e ele vai usando maconha. Quando ele usa aquela primeira maconha, ele sente um prazer. Você usa a primeira masturbação, a primeira pornografia te dá prazer. De repente, você faz tanto aquilo que você já não sente mais tanto prazer. o seu corpo se acostumou com aquele prazer. Aquela maconha já não é mais suficiente. Ele fica interessado por uma droga mais pesada. Quem vê pornografia, agora, de tanto ver aquilo, precisa de uma droga mais pesada, uma pornografia mais pesada. E aí, ele vai indo. Ele vai indo. Ele vai indo. Cada vez mais. Porque o corpo vai se acostumando e ele precisa cada vez mais de algo mais pesado pra ativar no seu cérebro a sensação de prazer. E aí, você vai se arruinando. Você vai se arruinando. Isso está acontecendo em muitos casais hoje, hein? Então, você tem relação sexual com seu esposo, você tem relação sexual com a sua esposa, só que chega uma hora que é a vida, é a vida, é o mesmo corpo, é a mesma pessoa e tem as brigas do casamento, tem tudo aquilo, tal, e de repente vai passando a tentação de que por que a gente não apimenta esta relação e, mulher, tem como você deixar uma outra mulher vir aqui fazer sexo com a gente? Isso está ficando comum, hein? Eu estou escutando isso com mais facilidade. Então, a mulher permite que venha outra mulher e para fazer aquela relação a três. E depois, depois que está a três, ah não, a três já não é suficiente, vamos trazer mais uma pessoa, aí vai entrar a quatro e depois vai ser cinco, e depois vai ser seis, aí depois já não é suficiente, vamos trazer um bichinho para fazer também? Aí vai trazendo bichinho, vai virando uma loucura, porque a carne sempre quer mais. Isso parece, parecia loucura no passado, mas hoje está a coisa comum. E não é que o marido está obrigando a mulher a aceitar a outra, a própria mulher também quer, porque para ela vai ser interessante fazer algo com outra mulher, é um prazer diferente que eu ainda não experimentei, é uma droga diferente. Vocês estão entendendo? Onde é que nós vamos parar com isso? Um dia eu encontrei um médico e eu conversando com ele essas coisas, ele me disse, Frei, eu atendi um adolescente, um jovem, e ele estava numa situação tal que ele não sente mais prazer, não sente mais prazer se não tiver no mínimo sete pessoas para ter na relação sexual, no mínimo tem que ter sete pessoas. Se tiver menos que isso, não há prazer, tem que ser de sete para mais. Aonde nós vamos chegar? A luxúria é isto. É fácil entrar, difícil sair. Não entre na luxúria e se entrou, só a graça de Deus vai te tirar disso. Não há vício em que os homens caiam com mais frequência quando tudo vem à tona, quem pode tirá-los do estado de vergonha e é um estado de vergonha. Tanto é que você faz tudo isso, a luxúria é um dos pecados que você não faz à vista dos outros. Claro que tem hoje gente que está tão séria coisa que nem mais vergonha tem, faz na rua. Aqui, por exemplo, vocês estão num bairro onde paroquiano meu chega e me diz, eu estava andando na rua e as mulheres estavam todas nuas. Aí eu falei, imagino nua mulher mal vestida, isso é normal, normal, normal nesse bairro já. Falou, não, freio, nua, nua, nua como? Nua sem sutiã, nua sem calcinha, nua sem nada, mas como assim na rua? Que horas que era? Era noite? Não, não era noite, freio, era de dia. Eu falo, aqui, aqui. Aí uma moziquinha de funk, os homens tudo ali, as meninas tudo sem roupa e é assim, tem gente que chegou a um nível tal que que não não mais tem consciência, não mais tem consciência. Ministério de Música, depois vocês entram, tá bom? não mais tem consciência. Você tá entendendo sim ou não? Mas é um pecado que envergonha para aqueles que têm bom senso. Compara-se este vício com toda razão ao barril usado por pescadores com entradas muito largas e saídas muito estreitas através das quais o peixe só consegue sair por um milagre, afunilando. diante disso vê-se a multidão de pecadores que são aprisionados neste vício nele, Deus é ofendido por palavras e ações. No pecado da luxúria Deus é ofendido. Além disso, este vício pestilento traz consigo uma multidão de outros pecados. Lembra o pecado capital, todos eles têm filhos. Arruina a nossa reputação. Se você entra nesse pecado pode arruinar a sua reputação. A coisa mais bela que temos nenhum vício é mais fétido e infame debilita as forças. A luxúria debilita suas forças. A luxúria destrói a sua beleza. A luxúria tira sua disposição. A luxúria estraga sua saúde. A luxúria arruina no frescor da juventude. A luxúria apressa a chegada de uma velhice cheia de feiura e entorpecimento. O vício sexual afasta o homem de todos os exercícios e estudos devotos. Quem é muito luxurioso não gosta de estudar. Não gosta de rezar. Rompe a sutileza do seu raciocínio tornando-o primitivo no entendimento submerge no lodo do prazer carnal fazendo-o viciado em só falar e pensar em imoralidade. Quem está no pecado da luxúria só pensa em moralidade só pensa pornografia a sua cabeça é só pornografia 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 está no ponto de ônibus pornografia está em casa pornografia está no trabalho pornografia só pensa pornografia é um vício cruel vai falar com alguém só sai palavras maliciosas na juventude por causa do vício o homem se torna enlouquecido na velhice se torna miserável na juventude a luxúria torna os jovens enlouquecidos ficam loucos por prazer sexual na velhice miseráveis gente dá dó dá dó de ver quando a pessoa está no pecado da luxúria dá dó de ver como o diabo estraga essa pessoa e ela vai perdendo até o amor para consigo mesmo ela já não sabe mais o que é amor não sabe o que é se amar ela está escrava de um prazer escrava mas não é só isso como se não bastasse todo o estrago que esse vício causa o homem por causa dele pode perder todos os seus bens e riquezas não há tesouro que o vício sexual não possa consumir em pouco tempo todos os tesouros da sua alma serão destruídos pelo pecado da luxúria a luxúria e a gula estão muito próximas ajudando-se mutuamente percebe-se por exemplo que os homens viciados em sexo geralmente são viciados também na gula então quem gosta de sexo gosta da gula gosta da bebida a bebida também é gula o embriagar-se quantas pessoas caem na gula ou melhor quantas pessoas caem na luxúria por causa de um copo de cerveja quantas pessoas caem na luxúria porque enchem sua cara de vinho perdem a razão e se entregam aos vícios quantos bebem para criar coragem ainda fala assim eu tenho que beber para criar coragem porque a coragem do que? de fazer as besteiras da vida? sem vergonha os homens viciados em sexo geralmente são viciados também na gula gastam tudo que tem em festas e vestiário vestuário então os homens luxuriosos gostam de festas os homens luxuriosos gostam de roupas porque a roupa tem tudo a ver com a luxúria é a roupa é o jeito que eu me visto que vai atrair as pessoas para mim a pessoa luxuriosa gosta de ser desejada então a mulher luxuriosa ela não quer só se vestir ela quer ser desejada na rua ela gosta quando ela vê os homens virando o rosto para olhá-la ela gosta quando ouve um assovio ela gosta quando é elogiada porque você gosta de ser desejada só que preste atenção ser desejada pelo teu marido é lindo você se vestir até sensualmente para o seu marido ó maravilhoso aconselho mulheres se vistam de um jeito atraente para os seus maridos ótimo ótimo parabéns agora ser atraente para todos os homens que você passa na rua isso é pouca vergonha da sua cara porque você está fazendo com o que outros homens que não é o teu marido te deseje está errado luxúria luxúria da sua parte e luxúria da parte dele luxúria da sua parte que vestiu essa roupa esse decotezinho essa roupa que você sabe que chama a atenção dos homens porque você é luxuriosa você quer que eles te olhem você gosta do elogio deles você gosta de se sentir poderosa você gosta disso você é luxuriosa aceita isso reconheça isso e luxúria e luxúria de quem fica te olhando porque a primeira coisa que eu tento fazer quando vejo uma mulher luxuriosa andando na rua é tirar os meus olhos dela então eu não sou obrigado a pecar porque você se veste mal mas a luxuriosa leva muita gente a pecar muita gente você está entendendo sim ou não as mulheres envolvidas em luxúria nunca se cansam de joias não é eu que estou falando Frei Luiz de Granada as mulheres luxuriosas nunca se cansam de joias anéis vestidos e aqui vamos entender uma coisa não é que você não pode usar essas coisas mas você tem que ter o discernimento para que que você está usando essas coisas se o motivo é atrair olhares é se sentir poderosa e desejada é isso está errado agora se você usa tudo isso com descrição com muita seriedade com muita honestidade consigo mesmo com as pessoas não é isso que ele está criticando aqui agora tem jeitos e jeitos de usar as coisas e vocês mulheres tem que tomar cuidado os homens também hoje em dia com tantas coisas mas amam as coisas que possuem do que as pessoas que lhes dão as coisas a exemplo disso temos o filho pródigo que desperdiçou todos seus bens herdados filho pródigo luxurioso quanto mais entregamos os nossos pensamentos e corpo aos prazeres da carne menos encontramos a plenitude esse prazer não traz saciedade mais escassez diga comigo a luxúria não traz saciedade ela traz escassez aprende quanto mais você dá o que a luxúria quer quanto mais você dá o que a luxúria quer quanto mais prazer você dá para ela você acha que você vai saciar sua alma você acha que você vai saciar seu corpo não mais ele quer mais ele quer então quanto mais você dá mais escassez você tem isso é forte isso é perigoso o amor entre cônjuge jamais se perde definitivamente desaparecendo logo é renovado agora compare isto ao prazer carnal da luxúria a aventura do prazer carnal dura em um breve momento mas é de consequências eternas a aventura de um prazer sexual carnal dura um breve momento mas terá consequências eternas você pode ter tido um ato de masturbação um ato de pornografia um ato de uma relação sexual fora do casamento que durou cinco minutos ou dois minutos mas esses dois minutos vão gerar para você consequências eternas se você não se arrepender seria uma troca extremamente desigual perder a paz a consciência tranquila a glória que dura para sempre por um prazer momentâneo então não compensa você vai perder a paz você vai perder a tranquilidade você vai perder o estado de consciência eu prefiro o estado de consciência do que perder o meu estado de consciência de paz de tranquilidade de união com Deus por causa de um prazer de alguns minutos diz São Gregório dura um momento o que encanta dura eternamente o que atormenta dura um momento o que encanta dura eternamente o que atormenta deve-se ter um grande apreço a dignidade da pureza virginal destruída pelo vício os castos neste mundo são como os anjos por sua pureza assemelham-se aos espíritos celestiais de fato o que Deus aprecia muito é a castidade quer saber algo que Deus aprecia é a castidade quanto mais casto você é mais você se assemelha aos anjos e Deus aprecia muito a virgindade viu a gente tem que começar a voltar a falar para os nossos jovens de virgindade sim é para casar virgem minha filha é para casar virgem o homem é para casar virgem sem nem saber o que é isso nunca fizeram nunca nunca fizeram ah mas será que lá porque a cabeça deles é assim mas será que lá eu vou saber fazer vai vai todo mundo sabe fique em paz fique tranquilo não precisa fazer antes para aprender não, 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 não coloque um homem e uma mulher como aquele famoso filme Lagoa Azul coloque um homem e uma mulher numa ilha e volte daqui dez anos lá deixe um homem e uma mulher às vezes até que não sabe nem o que é sexo deixe um homem e uma mulher numa ilha vai embora e volte depois de dez anos o que você vai encontrar quando você voltar? vários filhinhos eles não sabiam o que era isso acabaram descobrindo porque a natureza ensina já é próprio da natureza ninguém precisa ensinar isso mas é importante casar virgem a gente priorizar essa virtude da luxúria então as meninas estão tudo casando grávida as meninas estão tudo casando já fizeram sexo adoidado aí vai para a lua de mel isso aí já não eu fico imaginando essa lua de mel lua de mel o que hoje em dia gente é mais um sexo só que agora depois do casamento como é bonito você foi virgem foi virgem foi virgem casto, casto, casto chega na lua de mel olha lua de mel chegou o dia de eu conhecer desposar o seu corpo e você desposar o meu olha que lindo isso seria uma lua de mel daquelas quente forte poderosa mas não hoje em dia se perdeu o senso não se controla mais as paixões e por causa disso tem consequências e uma das consequências é um monte de filho que nasce que tem que nascer antes do casamento e o que acontece depois um deles não casam e aí fica um monte de filho no mundo sem pai sem mãe onde o pai vai embora faz o filho e vai embora e aí tem tanto problema tantos problemas de fato viver como ser humano e não desfrutar das obras da carne é uma virtude puramente angélica por quê? porque os anjos não têm desejos sexuais então quando você renuncia aos desejos sexual você se assemelha aos anjos São Jerônimo comenta que somente a virgindade reflete neste mundo o estado da glória imortal somente ela representa aquela cidade soberana onde não há matrimônio a virgindade ela já reflete o céu por isso que é muito bonito um padre não casar um padre não casar significa que ele já vive na terra o que vai ser vivido no céu no céu ninguém se dará em casamento no céu não tem relação sexual São Jerônimo São Jerônimo comenta que somente a virgindade reflete neste mundo este estado de glória na eternidade os castos serão premiados estes são os que não se contaminaram com as mulheres pois são virgens são eles que acompanham o cordeiro por onde quer que vá com isso nós não estamos querendo dizer que o sacramento do matrimônio é algo impuro o sacramento do matrimônio não é impuro mas é um grande bem a virgindade para aqueles que tem este dom e a castidade lembrando que é para todos castidade é para todos não tem uma pessoa que não tenha que viver castidade assemelhando-se a Cristo em pureza virginal neste mundo aproximar-se-ão dele com mais intimidade na vida eterna desfrutando da pureza dos seus corpos de maneira especial a castidade não apenas nos torna semelhantes a Cristo mas nos torna templos vivos do Espírito Santo ele é o Espírito que ama a pureza é bonito olhe para a vida de Jesus qual foi o estado de vida que Jesus assumiu na terra ele casou-se Jesus escolheu uma mulher para casar-se poderia ter feito mas não quis fazer por quê? ele é sacerdote o único e eterno sacerdote é Jesus Cristo e por que que o sacerdote não se casa? porque o sacerdote é todo de Deus o sacerdote é todo de Deus por que que o sacerdote de hoje não casa? não é simplesmente por uma lei eclesiástica o sacerdote de hoje não se casa porque a igreja foi entendendo aos poucos de que se o sacerdote é a maior identificação com Cristo que existe na terra se o sacerdote é persona Christi e se Cristo assumiu uma vida de castidade completa então o sacerdote assim também viverá nesta terra imitando aquele sacerdote amém o sacerdote se configura a Cristo até no estado de vida que Jesus abraçou então por que que o Frei Gilson não se casa? porque eu me configurei a Cristo sacerdote o homem que se envolveu na luxúria deveria após seu desastre temer o perigo de cair novamente deveria voltar-se para as boas obras com mais fervor sabendo que é merecedor de castigo pelo seu pecado deve fazer penitência deve fazer você que caiu na luxúria e agora eu digo se você cair se você cair na masturbação se você cair na prostituição se você cair no adultério se você cair no sexo fora do casamento se você cair na pornografia veja veja arrependa-se que que eu tenho que fazer agora? arrependa-se vai buscar o confessionário faça penitência vai fazer obras de caridade para reparar o seu erro para reparar o seu pecado mas não fique prostrado caiu arrependa-se e se você cair toda semana vá se confessar toda semana se algum padre dizer para você mas você não pode se confessar toda semana mas padre cai no pecado mortal como não vou me confessar toda semana por favor me confesse só me confesse infelizmente tem uns padres que a pessoa vai lá confessar um pecado mortal não mas você está aqui toda semana sim estou aqui toda semana porque caí no pecado mortal eu preciso de perdão me dê sua absorção você só precisa da absorção desse sacerdote e diga isso para o padre cometi um pecado mortal você quer que eu fique no pecado mortal infelizmente não queria pecar toda semana mas pequei me arrependo me perdoe padre me confesse padre e padre com muito carinho confessa essa pessoa claro aqui eu não estou dizendo porque as vezes os fiéis pedem as vezes vocês pedem confissão para a gente a gente não pode está indo para uma outra missa está indo para cá está indo para lá não consegue não é nesse caso eu estou dizendo no caso que o padre está ali para te atender mas fica não você está aqui de novo você estava aqui semana passada sim eu estou aqui porque cometi um pecado mortal mortal e você está arrependido você precisa estar e você precisa ir mesmo você não pode ficar com o pecado mortal um minuto se quer diz no São Jerônimo que depois da culpa a alma que no estado de inocência era mais relaxada e descuidada torna-se mais fervorosa mas se você começar a querer sair desse pecado você pode se tornar um homem e uma mulher muito fervoroso porque Deus as vezes faz isso uma pessoa que viveu muito na luxúria viveu muito na luxúria viveu muito na luxúria mas quando Deus levanta essa pessoa e ela consegue sair disso ela fica uma alma muito fervorosa muitas vezes levando em consideração que mesmo diante dos seus pecados Deus o preservou o homem deveria tomar cuidado para não voltar ao mesmo estado tornando-se pior do que antes amém deu para entender sim ou não conselhos contra a luxúria em primeiro lugar resista no início da tentação você vai ser tentado se você ficar conversando com a serpente você vai entrar na lábia não pode bater papo com a serpente gente então por exemplo vem um pensamento de pecado vem um pornografia na sua cabeça você não pode ficar ali ah eu vou ficar pensando mas não vou cair no pecado eu vou resistir eu sou forte isso aqui é tranquilo não se você ficar alimentando 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 dialogando dialogando você não vai aguentar fica conversando com a serpente para ver se você dá conta se reconheça fraco com a luxúria se reconheça fraco quando o inimigo não é repelido no início ele cresce então se você não manda ele embora no começo ele começa a crescer o que era uma serpente começa a virar um dragão ele começa a crescer e ele se empodera São Gregório diz depois que a doçura do prazer se apodera do coração ele não o deixa pensar em outra coisa senão naquilo que lhe dá prazer é por essa razão que se deve resistir nos primeiros instantes expulsando os pensamentos impróprios chegou eu vou falar minha experiência qual é a minha experiência quando chega pensamento impróprio quando chega pensamento ruim primeira coisa que eu faço o sangue de Cristo tem poder o sangue de Cristo tem poder eu fico repetindo isso o sangue de Cristo tem poder ou ora em línguas e é batata ou pega o meu rosário para rezar fazer alguma coisa se você ficar lá ouvindo pensamento já era você vai cair chegou pensamento impróprio você tem que tomar uma atitude manda isso embora quando eu digo o sangue de Cristo tem poder eu estou mandando vai-te embora daqui seu satanás é isso que eu estou dizendo o sangue de Cristo me lavou o sangue de Cristo me purificou assim como a madeira abastece o fogo os pensamentos fazem o mesmo com os desejos se os desejos são bons acenderão o fogo da caridade então quando seus desejos os seus pensamentos são bons quando seus pensamentos são bons acende em você o fogo da caridade quando seus pensamentos são ruins acende o fogo da luxúria tem gente que está cheio do fogo da caridade quer fazer o amor ao próximo quer amar as pessoas tem gente que está cheio do fogo da luxúria só pensa porcaria é imprescindível guardar com muita vigilância todos os sentidos especialmente a visão você quer ser você quer sair do pecado da luxúria guarde a tua visão e Jesus chegou a dizer se o teu olho te leva ao pecado arranca ele e joga fora alguns chegaram a fazer coisas que não não foi certo na história da igreja sabia que alguns chegaram a dissepar os seus órgãos genitais era tão tentação era tanta tentação que eu vou cortar esse trem aqui não é por aí também não foi esse sentido que Jesus falou Jesus falou que é para cortar por mortificação renúncia corte resista então se você quiser ser casto você vai precisar vigiar os olhos amém então meus queridos no mundo de hoje eu vou dizer eu sou assim por exemplo estou assistindo uma televisão aí o programa que eu estou assistindo é muito bom quando chega no comercial começa as desgraceiras eu não fico assistindo no comercial passa ó estou assistindo um filme maravilhoso nunca vi o filme estou assistindo pela primeira vez mas o filme é bom o filme está maravilhoso estou aprendendo bastante coisa estou refletindo bastante mas de repente me chega uma cena infeliz o que eu faço fico assistindo passo para frente e não passo para frente devagarzinho assim não vezes um para ir vendo o que está acontecendo não já pula a cena pula a cena perdeu perdeu eu vou pecar porque eu já sei que os meus olhos são a brecha eu já sei que os meus olhos são a brecha você pode dizer assim ah mas eu estou assistindo o filme com todo mundo aqui então não vai dar nada não não você não entendeu você não entendeu eu sei que não vai dar nada naquela hora você está assistindo um filme com a sua família de repente chega a cena indevida não vai dar nada você não vai se masturbar você não vai cometer nenhum pecado ali talvez sim talvez você vai resistir talvez você nem você nem vai entrar na luxúria ali mas preste atenção você viu viu ou não viu viu ou não viu aí quando você vê o que que acontece fica registrado aquela imagem na sua mente fica ou não fica só que naquela hora você não está percebendo aí de repente você vai deitar na cama à noite a primeira coisa que vem na sua mente é o filme que você assistiu e não vai vir outra cena boa porque o filme foi bom você olha o filme legal que eu assisti não mas a cena que vai vir na noite é a cena que você não quis pular e você ficou vendo aquela cena volta à noite e o diabo vai te atormentar a noite inteira com aquela cena e qual foi o problema o problema foi que você viu é melhor não ver entendeu é melhor não ver e você vai perder alguma coisa não vendo nada agora você pode perder muito vendo melhor não ver então por exemplo você vai assistir um filme aí o quando muitos filmes coloca lá na indicação um filme x tal 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 violência e não sei o que vai colocando essas coisas né quando um filme já coloca pra você cenas pesadas de sexo poxa já está me falando vou assistir esse trem ele já está anunciando que vem coisa pesada por aí porque tem uns que não avisa e aí geralmente é porque tem pouquíssimas ou quase nada ou nada agora quando ele avisa meu irmão se ele já está avisando se prepare eu já nem ó sai disso aí porque se eu ver vai guardar na cabeça e o diabo vai me atormentar eu não quero ser atormentado por esse cão maldito às vezes o homem é ingênuo no olhar fazendo com que o pecado derrube então para um homem olhar indevidamente para as mulheres desequilibra o espírito do homem e vice-versa uma mulher que olha para um homem com olhar de luxúria desequilibra a mulher diz a escritura não lances os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade não vagueis pelos caminhos desviai os olhos da mulher elegante ó a bíblia desviai os olhos da mulher elegante não fites com insistência uma beleza desconhecida viu uma mulher muito bonita viu uma mulher muito elegante ela não é tua tira os olhos dela porque se ela já é elegante para você se a beleza dela é muito para você é já uma prova deixa de olhar para ela a primeira olhada não tem como você não ver você tem olhos você está andando está vendo mas a segunda olhada tem como deixar de ver e as mulheres a mesma coisa vê o galãzão na rua aquele homem que foi dos seus sonhos tira os olhos do galã porque pelos olhos vai vir o pecado pelos olhos vai vir o pecado e aquilo que você não desejava você pode começar a desejar olha como que funciona santo afonso maria de ligório preste atenção olha como funciona primeiro você vê do que você viu começa a pensar então você vê uma mulher muito bonita você vê um homem muito bonito você não tira o olho de repente você começa a pensar nossa mas que homem bonito nossa imagina nossa e mulher bonita nossa imagina e você começa a pensar e o que você começa a pensar você começa a vir para o coração e aí você começa a desejar como é que seria eu com essa pessoa numa cama aquilo que um dia uma hora só foi o olhar passou para o pensamento e do pensamento passou para o coração e passou para a decisão você está arruinado tudo começa com os olhos o olhar é a janela da alma santo jo serve-nos de exemplo apesar de ser um homem santo guardava muito bem os olhos não confiava nas suas inúmeras virtudes você lembra daquela daquele fato na bíblia onde dois tinha uma mulher não me lembro o nome dela não sei se é Suzana Suzane aí se eu estiver enganado vocês me perdoem Suzana ia se banhar todo dia no rio ia se banhar ia andar no jardim por quê? porque não tinha ninguém a mulher era uma mulher honesta então ela não tinha ninguém então ela ia se banhar diz a bíblia que dois véi safado ficou de olho em vez de ir embora os véi ficaram de olho só que interessante a bíblia diz que um ficou de um lado e o outro ficou de outro cada um deles não sabia que o outro estava espiando também até que na história os dois se encontram vê que os dois estão na mesma desgraça e depois armam armam uma cilada para para culpar a mulher e não eles e veja tudo começa com os olhos é isso que eu quero trazer por que que eles que eles desejaram aquela mulher porque eles começaram a fitar aquela mulher tire os olhos quando eu faço isso quando uma pessoa está mal vestida eu procuro olhar nos olhos da pessoa e só nos olhos da pessoa porque se você olhar para o resto você se lasca infelizmente nem dentro da igreja a gente tem sossego aqui aqui nessa igreja era o lugar que a gente devia ter sossego no olhar aqui numa igreja era o lugar que a gente devia ter paz de olhar a gente podia olhar para todo mundo podia olhar para todo mundo porque na rua não podemos na rua eu saio ali agora eu vou ver jovens mal vestidos eu vou ver todo mundo mal vestido eu vou ver é uma luxúria total anda na rua em qualquer lugar é luxúria total quando eu chegasse dentro de uma igreja devia ser aquele lugar de paz aqui eu posso olhar para tudo aqui eu posso porque aqui aqui olha eu olho tem uma imagem de Nossa Senhora eu olho tem Jesus eu olho tem um sacrário eu olho tem um sacerdote eu olho uma igreja bonita eu olho tem a via sacra ah eu posso olhar também para as pessoas porque elas estão bem vestidas porque como é um lugar sagrado as pessoas já sabem que tem que ver vir bem vestida elas já sabem é assim? nem na igreja eu tenho paz onde nós vamos parar para que na igreja as pessoas entrem numa igreja com roupa de praia com roupa de shopping igreja é igreja se não há respeito lá fora se não há respeito na rua porque até na rua você devia andar de decente mas se na rua você não quer andar decente ao menos dentro de uma igreja você deveria vir decente nem na igreja a gente tem paz e quantas vezes eu já vi jovens querendo mudar de vida querendo se converter mas a menina que está na frente dele está mal vestida aí o homem está querendo sair do mundo aí está lá o padre falando ele está aqui só de rabo de saia da mulher porque a infeliz eu não digo que a gente não acolhe todo mundo a gente acolhe mas a infeliz que já está na igreja há muito tempo ela não aprendeu a se vestir bem a infeliz fica tentando e o pior é quando a pessoa é mal vestida mal vestida e aí vem os louvores de igreja meus louvores de igreja vai pula e a mulher mal vestida vai pulando e vai dançando e vai aí pede vai desce até o chão meu Deus do céu quando está bem vestida não dá nada não tem problema nenhum o louvor é um louvor santo o pregador o músico está falando agora todo mundo desce vamos fazer aleluia e não sei o que é tudo bonito quando você está bem vestido não tem problema nenhum aleluia aleluia agora para uma mulher mal vestida quando ela desce aí o homem está atrás dela aí pronto o que virou louvou virou luxúria dentro da casa de Deus Deus vai te pedir contas do jeito que você se veste na casa dele quando Jesus chegou na casa dele viu que na casa dele tinha gente vendendo fazendo da casa dele um lugar de negócio ele pegou o chicote expulsou todo mundo eu acho que está faltando a gente pegar de vez em quando um chicote e expulsar todo mundo que está mal vestido eu vou falar um eu vou continuar falando aqui para ninguém na internet pegar esse meu esse meu videozinho agora me cortar e me jogar só nisso então eu já estou até falando não me corte e não me jogue só esse trecho para que não me interpretem mal mas todo mundo que está aqui estão me entendendo do que eu estou falando tem igrejas que inclusive tem placas dizendo não entra assim não entra assim veja o que eu estou querendo dizer com tudo que eu estou dizendo eu estou querendo mexer na tua consciência eu só estou querendo dizer se vista com dignidade se vista sem luxúria na casa de Deus até na casa de Deus a gente não tem paz até na casa de Deus a gente não tem paz aqui devia ser um lugar de paz do olhar Santo Jó ou melhor e quanto a Davi embora um homem santo e conformado a vontade de Deus olhar para uma mulher foi suficiente para que o assassinato o escândalo e o adultério entrasse na sua vida olha quanta coisa entrou na vida de Davi por causa do olhar assassinato escândalo luxúria o que aconteceu lembram da história o grande Davi na sacada olhou uma mulher se banhando o que que Davi devia ter feito opa tem uma mulher se banhando vai para o seu quarto vaza daí e você que tem poder avisa a mulher tira essa mulher daí dá um grito para falar que tá todo mundo vendo essa mulher aí o que que a Davi fez quietinho que nem no celular quietinho no quarto quietinho ninguém tá vendo aí ó fica admirando uma mulher nua tomando banho olhou demais olhou demais olhou demais olhou pensou desejou Davi chama essa mulher aqui eu quero me deitar com ela a mulher veio deitou-se com Davi Davi cometeu o pecado adulterou a Deus em primeiro lugar e depois como pegou uma mulher de outra pessoa pra não com medo de morrer foi matar o marido da mulher coloca o marido dela no primeira linha de frente da guerra pra que ele morra logo esse homem porque senão eu tô na roça olha aí por causa de um pecado vai vir outro eu vou matar pra esconder o meu erro quanta gente mata os outros pra esconder um pecado que fez igualmente devemos proteger os ouvidos para não ouvirmos conversas impuras eu tô falando muito dos olhos mas os ouvidos também é preciso proteger os ouvidos desculpa tem essas músicas de hoje em dia eu não acredito que no celular de pessoas cristãs eu já vi teve vezes que eu tava perto de uma pessoa de igreja aí toca o celular dela toca do celular funk tem como a gente ficar ei eu pergunto pra você tem como a gente escutar uma letra de funk sem pensar no que a letra tá dizendo quando você escuta uma letra de funk o ritmo já te leva a uma malícia porque o ritmo vai te envolvendo e você já sabe o que aquele ritmo significa e de repente começa a letra desce até o chão e faz não sei o que e não sei o que e não sei o que pronto sua cabeça vai pensando naquilo você vai ouvindo aquilo e o que você ouve vai te alimentando e vai te contaminando você tem que parar de ouvir música profana você tem que parar de ouvir música luxuriosa música que fala de mulher na cama música que fala de motel música que fala de sexo você tem que parar você tem que parar ou você não é cristão ou você na verdade você é um luxurioso você que gosta de ouvir esse tipo de música ou então esse tipo de conversa lá no seu emprego você gosta de ouvir essas conversas você gosta de ficar em grupinho de whatsapp onde só tem pornografia por que você não saiu desse whatsapp ainda me desculpe se eu estou eu não tenho whatsapp mas se estivesse em um grupo de whatsapp e alguém dali começa a enfiar pornografia pode ser grupo de trabalho pode ser grupo sério pode ser grupo de que for se continuou essa pornografia tchau vazei se alguém reclamar o motivo fica só enfiando safadeza saí e saio mesmo pronto não vai ver mais mas não fica ali fica ali fica ali fica ali recebendo fica ali recebendo pornografia fica ali recebendo vídeo quanto a visão volta a visão a gente fica lá no instagram fica lá no instagram fica lá no instagram eu ainda não acredito eu não sei como que você sendo católico fica seguindo eu devia eu acho que eu vou pegar todos vocês e começar a ver quem vocês estão seguindo no instagram eu quero ver hoje eu vou fazer isso eu posso ver quem você está seguindo no instagram porque ali as vezes você está seguindo duzentas trezentas eu já vejo pessoas que seguem quatro mil cinco mil seis beleza dentre desses tem cada peça como é que você segue uma pessoa que prega a luxúria ah mas ela é a maior artista de todas não mas ela é uma artista luxuriosa ele é um artista luxurioso você não deve segui-lo você não deve nem ter interesse de entrar na página dele para ver o que ele está fazendo deixe ele para lá reze por ele pronto e acabou você já sabe que não tem nada que presta ali a gente precisa purificar os nossos olhos a gente precisa purificar os nossos ouvidos amém coloca a mão nos seus olhos e diga purifica os meus olhos coloca a mão na sua no seu ouvido purifica os meus ouvidos senhor se as ouvirmos devemos nos entristecer tem horas que não dá para você não ouvir as porcarias você está lá dentro do ônibus e o cara do seu lado está ouvindo a porcaria e você tem que é obrigado a ouvir você está lá na sua casa e o vizinho liga no mais alto som a porcaria e você tem que ouvir é tipo assim o vizinho está dizendo você é obrigado a ouvir essa porcaria o que você faz ao menos se entristeça ao menos se entristeça por tanta ser vergonhice que você está ouvindo aquilo que se ouve com facilidade também com facilidade se pratica guardemos a língua das palavras imundas a língua mostra as afeições do homem revela o que está dentro do seu coração do que o coração está cheio quando a língua só tem pornografia quando a língua só tem malícia na verdade está mostrando que o seu coração está cheio disso ei quem fala muita malícia é porque está cheio de pornografia no coração está cheio de luxúria no coração quando uma pessoa solta só malícia só piada indecente só palavra indecente então ela só está revelando o que está dentro dela então cuidado com o que você fala aliás se você fala besteira pornografia coisas imundas mostra que você no privado faz muita besteira é quase certo isso é quase 100% talvez raríssimas exceções nosso coração deve ocupar-se com pensamentos santos o que deve estar no seu pensamento pensamentos santos a todo tempo você está pensando em Deus a todo tempo você está pensando em Deus a todo tempo você está pensando na sagrada escritura a todo tempo a todo tempo freio a todo tempo em Deus seu pensamento não pode sair de Deus um minuto sequer e o nosso corpo deve empregar-se em atividades de devoção São Bernardo nos diz que os demônios enviam maus pensamentos à mente de quem está ocioso para que ainda que não faça nada de errado continue a pensar que continue a pensar no que não deve quer sair da luxúria quer sair da luxúria uma outra coisa não fique ocioso não fique ocioso sempre esteja fazendo alguma coisa para Deus para sua família no seu trabalho não fica ocioso cumpra os seus deveres porque gente tem gente que fica muito vagabundão muito relaxado aí meu irmão o diabo fala é agora agora que você está relaxadão aí deixa eu te dar um prazerzinho que você vai amar e aí você começa a se deleitar e dificilmente sai não fique em vida ociosa veja estar em silêncio não é estar ocioso até quando eu estou em silêncio rezando meditando isso não é estar ocioso eu estou trabalhando eu estou usando a minha mente para Deus ao enfrentar as tentações em especial a tentação contra a luxúria devemos manter diante dos olhos do nosso coração o nosso anjo da guarda ajudaria muito ajudaria muito para você que gosta de pecar no pecado da luxúria e todos nós temos que tomar cuidado se toda vez você pensasse que você tem um anjo da guarda do seu lado ei tem um anjo da guarda do seu lado agora vamos lá olha a cena olha a cena ei esse aqui é meu anjo da guarda não não eu vou é aqui é meu anjo da guarda aí você fala assim ninguém está vendo eu vendo pornografia e você começa no celular a ver pornografia quem está do seu lado vendo seu anjo da guarda aí você está lá mulher mulher nua homem nu relação sexual pornografia olha o teu anjo triste chorando lágrimas aqui aí você vai agora vou me masturbar ninguém está vendo homens e mulheres e a masturbação feminina cresceu muito as mulheres estão indo até para graus maiores agora tem até aparelho vibratório agora tem até vibrador para a mulher se excitar aqui ponto chegamos aqui ponto chegamos mulheres e se você tem essa desgraça dentro da tua casa você vai jogar ela fora quebra bem direitinho e joga isso fora cancela isso da sua vida em nome de Jesus isso está destruindo sua vida então quando você está lá se masturbando homem mulher aí lembra olha quem está vendo do seu ladinho o teu anjo está triste contigo teu anjo fica triste com você teu anjo te corrige e por outro lado você pode dizer que aqui tem um anjo que está triste mas que reza por você que nunca vai te abandonar mesmo quando você está nessas porcarias ele nunca te abandona só que do outro lado você tem do outro lado você tem o demônio e o demônio está vendo tudo o que você está fazendo só que em vez de ele estar triste ele está dizendo yes continue e agora sabe o que vai acontecer depois que você caiu no pecado vem esse diabo e vai te acusar olha como você é ruim olha o que você fez você não é de igreja olha aí olha aí o que você faz te acusa diante do juiz onisciente os dois são testemunhas a respeito da nossa vida particular o anjo da guarda ele sabe tudo o que você faz assim como Deus eu falei do anjo mas e Deus e Deus que está vendo tudo e Deus você pode se esconder dos outros ah em quatro paredes ninguém viu ninguém viu Deus viu teu anjo da guarda viu o satanás viu entendeu ninguém viu ninguém viu o adultério que você fez ninguém viu ah eu adulterei meu marido um dia ele nunca viu nunca vai saber é mas teu anjo viu o demônio viu e Deus viu a Virgem Maria viu se mantivermos essa postura como conseguiremos praticar a luxúria ao lado do nosso anjo da guarda do demônio na presença do demônio na presença do Deus quem com essa consciência da presença de Deus do seu lado vai continuar no pecado mantenha-se na mente o horror do inferno o temor de uma penalidade se vence com outra mais severa muitas vezes o fogo da luxúria se apaga com a lembrança do fogo do inferno quer apagar o fogo do inferno começa a pensar no fogo do inferno um fogo se apaga com outro fogo se eu fizer isto eu posso ir para o inferno pense assim se eu cometer esse pecado eu posso ir para o inferno então ó ó melhor não fazer melhor não fazer aquele que luta contra o vício da luxúria também deve evitar tratar com as mulheres a sós quer, não quer pecar com a luxúria grande conselho que eu te dou homem nunca fique com mulher sozinho em lugar nenhum nunca eu acho muito perigoso quando um homem anda com uma mulher sozinha no seu carro que não é a sua esposa é perigoso é perigoso é perigoso eu procuro evitar ao máximo eu, por exemplo, eu procuro evitar ao máximo sempre tem que ter aqui o pessoal da paróquia já sabe tem que ter um homem comigo no carro não vou andar só com mulher ou tem que ter, sei lá, mais mulheres mais pessoas que ninguém pense para não pensar em coisa e também para eu não cair em tentação e ela não cair em tentação você está entendendo? você não quer cair na tentação? não fique com mulheres sozinho aí ó olha o erro dos papais vou falar um erro dos papais papais estão lá no final de semana aí o filhinho chamou a namorada para namorar em casa veio a namorada em casa aí beleza está tudo ali na família bonitinho aquela coisa bonita coisa bonita estamos aqui só que de repente o papai e a mamãe falam assim olha vocês aí o papai e a mamãe só vamos ali no mercado vocês ficam aí porque a gente está indo ali já já a gente volta como assim? você vai deixar o seu filho com uma namorada dentro de casa sozinhos parabéns para você se não vir neném é porque usaram o preservativo estou falando besteira? o que você tem que fazer? se eu fosse pai e eu tenho que sair meus filhos estão namorando está dentro de casa está certinho está todo mundo vendo está namorando com a família e está ali junto ei a gente tem que sair meu filho vocês não vão poder ficar sozinhos daí não ou vai no mercado com a gente ou zapa para fora aqui dentro vocês não vão ficar sozinhos não é isso minha gente porque que homem e mulher não pode ficar sozinho porque Deus colocou em nós uma certa atração e a gente tem esse maldito pecado da luxúria então a gente tem que evitar não ficar sozinho um a sós homem com mulher mulher com homem tem que evitar lá no seu serviço dentro do carro dentro de casa qualquer lugar é por isso que no confessionário aconselha-se ao sacerdote ter vidros vai confessar no lugar público onde todo mundo possa ver onde não possa acontecer nada onde tem vidro ou então isso você está no lugar sozinho com alguém então que tenha vidros que tenha gente andando para que você não caia em tentação e para que você não sugestione outras pessoas a pensar coisa de você às vezes você é uma mulher casada o que vão falar de você com um homem sozinho trancado dentro de um quarto o que vão pensar às vezes você está lá fazendo nada tem coisa séria fazendo uma reunião mas aí as pessoas de fora estão sozinhas lá dentro que é isso aí começa a gerar o bafafá então tem que evitar comentário ah mas eu vou viver preocupado com comentário sim é um contra testemunho que a gente dá a gente tem que evitar certas coisas tem que evitar e deixa eu falar eu estou falando de homem com mulher mulher com homem mas no mundo de hoje bagunçado do jeito que está se você tem atração pela pessoa do mesmo sexo aí mudou para você aí você já tem que tomar cuidado com outras coisas todo mundo tem que lutar minha gente todo mundo onde e veja esse conselho que eu estou dando é de São Gregório aquele que luta contra o vício da luxúria também deve evitar tratar com mulheres a sós não é conselho do Freigilson ah o Freigilson é muito radical não eu só leio os santos eu só leio os santos diz no São Gregório que o nosso adversário nos ataca com mais ousadia quando nos vê solitários quando vê você solitário Eva estava solitária Adão não sei não onde estava estava em outro lugar ela estava solitária é agora onde não há temor do adversário tentador torna-se mais ousado você tem que sim temer o demônio você tem que sim saber eu sou fraco eu sou fraco se eu não me cuidar o demônio vai me pegar você tem que temer se você não teme ele te pega por isso jamais se relacione com mulheres sem os olhares de outras pessoas seria uma ocasião para o mal veja agora entrei num assunto seríssimo preste atenção quem não quer pecar no pecado da luxúria não pode se também se colocar na ocasião de pecado e tem vezes que se colocar na ocasião de pecado já é pecado então você sabe que aquele lugar é perigoso você sabe que ali não é um bom lugar para vocês estarem juntos mas mesmo assim você vai você se coloca na ocasião ali vai ser um lugar favorável para o diabo você sabe você sabe você sabe que ali não é um lugar devido para namorar mas você vai lá e namora lá então você sabe então você já está se colocando na ocasião às vezes se colocar na ocasião já é um pecado em alguns casos então eu não posso só não pecar eu tenho que evitar as ocasiões de pecado porque se não for assim alguém pode me dizer então eu vou lá para o prostíbulo mas não pecarei não vou ter relação sexual mas você já está se colocando no perigo aí eu vou conversar na roda dos meus amigos que só falam besteira mas não vou pecar não você já está se colocando no perigo o que quer ser santo tem que sair da zona de perigo está entendendo sim ou não olha para quem está do seu lado e diga saia da zona de perigo aí ó você tem um contatozinho de whatsapp aí a pessoa manda um whatsapp arrochado para você abusado você é mulher aí o homem chega te provocando o que você tem que fazer com uma criatura dessa bloqueia bloqueia na hora me tratou com falta de respeito ó quando eu tinha whatsapp eu fazia isso direto me tratou sem respeito ó bloqueado as vezes me encontrava me bloqueou por que me tratou sem respeito só sem vergonha eu tenho que eu tenho que sair da zona de perigo se uma pessoa vem até mim com malícia eu direi então eu tenho que sair dessa zona por que ah não vou deixar essa pessoa aí vai 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 aí você vai começar a conversar vai conversar vai conversar daqui a pouco está enviando foto um para o outro já em alguns casos a coisa fica tão séria que a pessoa diz pra você tenho foto sua se você não fizer o que eu quero eu vou jogar na rede social tudo que eu tenho de você e aí a pessoa fica escrava do outro por que tem medo de que suas fotos seus vídeos vazem pra internet olha a escravidão que agora você vai viver por causa de uma foto que você enviou pra alguém que você nem conhece direito um vídeo que você mandou pra quem você nem conhece direito aí você faz o videozinho lá ah vou fazer eu não vou enviar foto eu não vou enviar vídeo não eu vou fazer uma videochamada que aí não fica nada registrado só que aí você nem sabe se não tem uma terceira pessoa que te vendo essa pessoa pode estar fazendo alguma coisa e tem outra pessoa que você nem sabe é claro não é você não deve evitar só por causa deste perigo você deve evitar porque é pecado mas eu também estou te mostrando o mal que isso pode causar pra sua vida você pode ficar escravo de uma situação ei deixa eu te falar uma coisa tem pessoas que estão se suicidando por causa disso vazou alguma coisa na internet ela não resiste porque o que mais é nobre em nós todo mundo tem direito a sua boa fama perder a boa fama é cruel tem gente que não suporta perder a boa fama e aí vai se matar porque você foi invadido na sua maior privacidade o teu corpo é uma das maiores privacidades que Deus te deu é por isso que a gente esconde é por isso que a gente esconde porque que eu escondo o meu corpo porque que você esconde o seu corpo porque o teu corpo é uma privacidade é sagrado o que é sagrado a gente guarda o que é sagrado é guardado não pode ser profanado por qualquer um gente é sério ou não é o assunto que a gente está tratando ainda que um homem seja maduro e experiente não deve confiar na sua idade nunca ninguém pode confiar na sua idade ah não mas eu sou um homem experiente sou uma mulher experiente sou uma mulher madura jovem que não pode ficar sozinho com o outro eu posso vai vai estou vendo um monte de velho pecar também viu não vai pela idade não ah eu posso eu sou capaz não eu já perdi todos esses negócios perdeu até você achar um garanhão que te pega que te seduz que deixa você diferente você achou que nunca mais ia se apaixonar de repente chega um velhão lá ô mulher tudo muda tudo muda tudo muda tudo muda não brinca com a luxúria não tem idade sabemos por exemplo do que aconteceu com homens maduros que se apaixonaram aquilo que eu falei ele está falando por Suzana é Suzana mesmo depois de repetidamente a virem sozinha no jardim ao meio dia quando foram quando todos foram embora Suzana vinha passear no jardim de seu marido os dois anciãos eram velhos os dois anciãos safados viam-na portanto todos os dias durante o seu passeio tanto que se apaixonaram por ela e a mulher era casada os velhos ficaram olhando a mulher casada e olha eu vou te falar agora uma coisa a luxúria é tão grave a luxúria é tão grave a luxúria é tão grave que chega aquele pior momento o auge talvez da luxúria é quando um homem adulto começa a luxuriar as nossas crianças gente isso dói meu coração dói meu coração mas a luxúria é tão grande a luxúria é tão grande a luxúria é tão grande que não há respeito nem por um inocente ei criança nenhuma está pensando em sexo elas não sabem nenhum que é isso elas não querem saber disso o corpo delas não se atinou para isso a não ser que algum adulto desperte preceptadamente ou deixa eu falar uma coisa para você papais olhem os livros que estão na escola dos seus filhos olhem os livros peguem todos os materiais deixa eu falar tem livro em escola por aí que mostra um nininho pelado menininha pelada mostra órgão genital de menino mostra órgão genital de menina tem livrinho aí para criança por aí que pode ensina as coisinhas que não deve fazer ensina uma masturbaçãozinha olha 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 tudo olha tudo fica esperto fica esperto com seus filhos não porque que eu falei um dos motivos que eu sempre falei não dê celular para o seu filho você não fica o tempo todo com ele tem muito pedófilo na internet muitos e eles sabem como pegar os seus filhos eles sabem como ai eu estou vendo está vendo nada você está lavando louça você está fazendo comida você deixa o seu filho no celular você não está vendo nada para de ser inocente e cuidado deixa eu te falar uma coisa teve um dia que eu tive que fazer um curso para esse negócio fui num determinado lugar lugar tinha tanto disso que tive que fazer curso desse trem de abuso de criança a primeira eu aprendi uma coisa lá a primeira coisa que o abusador faz é ficar amigo dos pais ficar próximo dos pais a tal ponto que você diz assim nossa essa pessoa é muito boa eu confio nela plenamente eu posso deixar meus filhos com ela tranquilamente porque ela é uma pessoa de confiança da minha casa cuidado com quem você deixa na casa com seus filhos que não faz parte da sua família e digo mais até mesmo quem faz parte da sua família porque esse tipo de coisa a mídia mostra que acontece mais com os padres é mentira também acontecem com os padres mas esse tipo de coisa acontece mais dentro de família então aquela pessoa que te paparica que visita sua casa fica tudo paparicando os papais nas verdades eles às vezes querem os seus filhos você está entendendo sim ou não? fica de olho aberto porque uma criança que passa por isso vai carregar marcas para a vida inteira e talvez muita gente que está me escutando já sabe do que eu estou falando porque você já viveu isso na pele você sabe a dor que é passar por isso e nunca esquece e chega um ponto que a pessoa que foi abusada se sente culpada sendo que a culpa é do outro é sério amém? eu falei um assunto muito pesado aqui agora mas precisa ser dito toma cuidado seus filhos são os sagrados olha a inocência daquela criança está ali está tranquila está em paz não mexe com ela não desperta outras coisas o que o mundo atual está querendo fazer despertar as nossas crianças cedo demais para o que elas não tem porque se despertar criança tem que brincar sim ou não? criança é momento de elas brincarem é momento de elas se divertirem é momento é momento é momento disso não é momento de outra coisa ei pais pelo amor de Deus esse papinho ai olha quantos aninhos tem? tem três aninhos ai já está namorando olha quem é o namoradinho dela ai é você já fica o papai fica brincando com isso ai que bonitinho olha lá já deu um beijinho já deu um olha que bonito para com isso corrige teu filho filho nunca mais beije uma mulher nunca mais beije outra criança nunca mais você faça isso mostra para ele que não é hora não é tempo papai e mamãe faz porque nós já somos adultos fica brincando com isso depois quando você não tiver ele vai brincar mais a fundo nisso daí por sua culpa que ficou aplaudindo ai então ele fala papai e mamãe gosta então não tem problema criança não tem como discernir até uns sete anos de idade a pessoa a criança não discerne muito bem as coisas estão entendendo pais juízo protejam as crianças de vocês protejam não esperem o estado proteger o estado não vai proteger quem tem que proteger a criança de vocês são vocês vocês e eu digo até mais proteja as crianças de vocês do estado por isso que eu estou dizendo o que o estado está dando para sua criança aprender na escola vai procurar saber vai ver os livros leia livro vai abrindo abre página por página vê o que está ali dentro pergunta para os seus filhos o que eles estão aprendendo aquele que luta contra o vício da luxúria portanto deve evitar tratar com mulheres ou com homens sozinhos vê-las poderá corromper seu coração ouvi-las poderá atraí-lo falar com elas poderá inflamá-lo tocá-las poderá colocá-lo em risco então tem que evitar tocar cuidado com os abraços cuidado com os toques porque quando você começa a tocar muito isso aqui também também é um tato também é um sentido que a gente tem você tem prazer em todos os seus sentidos ó a tua língua ela tem prazer se você toca onde comida ou então você toca com a sua língua com a sua boca no corpo de outra pessoa vai te dar prazer os seus olhos olhar o outro pode te dar prazer os ouvidos a pessoa te fala coisas gostosas fala coisas excitantes elas também te excitam entendeu? e as tuas mãos a mesma coisa o teu tato toque em algo que te excita e vai te excitar então tem que tomar cuidado com toques tem que tomar cuidado com abraços tem gente que se você vê que é perigoso nem abrace não abrace sozinho se você percebe que a pessoa te abraçou maliciosamente epa nunca mais me abraça assim você tem que falar pra pessoa não me abraça é desse jeito aquele abraço que a pessoa quer sentir tudo qualquer coisa no relacionamento com mulheres ou com homens poderá ser uma armadilha para o homem que está na batalha pela castidade é por isso que São Gregório diz aqueles que se dedicaram seus corpos à continência não se atrevem a tratar com mulheres porque habitando este calor no corpo ninguém deveria imaginar que o fogo do coração se apaga completamente deve-se evitar presentes aí você ainda cuidado às vezes o presentinho aí começa a dar presentinho visitas não que não posso mais dar presente para ninguém para ninguém não estou falando isso não estou falando que você não pode visitar mais as pessoas não leve as minhas pregações ao pé da letra eu estou querendo dizer que se você tem algum há alguma atração por um e para o outro você sabe que há você gosta aquela pessoa te desperta você gosta de estar perto dela só que você é casado você é casada ou então você sabe que é uma relação perigosa você é você sabe que há uma luxúria diferente dentro de você você sabe que há um sentimento dentro de você por aquela pessoa e de repente você começa você começa a mandar presentinho o que você quer com esse presentinho agradar aproximar mais e depois você começa a visitar e depois você começa a trocar mensagenzinha essas coisas cimentam o coração a fim de inflamá-lo são como o vento que alimenta o fogo e o desejo maldoso você vai alimentando vai alimentando vai alimentando você vai se lascar está entendendo sim ou não quem tem ouvidos ouça se um homem ama uma mulher honesta e virtuosa deverá amá-la aqui termino com chave de ouro se alguém ama uma mulher ou um homem deve amar a sua alma e não por meio de visitas frequentes ou tratando-as com familidade ou não querendo o seu corpo preste atenção como é que você sabe que alguém te ama de verdade você tem que ver se ele ama a tua alma mais do que teu corpo o teu marido deve amar mais a tua alma do que o seu corpo todas as pessoas devem amar a sua alma aquilo que você é não aquilo que você pode dar qual é o grande perigo de uma menina de uma mulher que entrega o seu corpo para um homem antes da hora a partir de agora que você entregou o seu corpo antes da hora por um homem ou vice-versa a partir de agora você já não sabe o que ele mais ama se é o corpo ou se é sua alma você vai correr o risco de ele amar agora o seu corpo e um dia ele vai enjoar do teu corpo ele vai te usar e vai te jogar fora porque ele amava o seu corpo e agora chegou um corpo mais interessante que o seu porque um dia o teu corpo já não será tão interessante para ele vai chegar outros mais interessantes sim ou não agora quem te ama de verdade é aquele que ama a sua alma é aquela pessoa que diz para você eu vou esperar ter sexo com você só no dia do nosso casamento porque eu não amo o seu corpo eu amo você e aceito ficar com você vou fazer penitência por você vou fazer castidade por você porque amo quem você é eu amo a sua alma esta pessoa que vive castidade ela já está provando o tanto que ela te ama me dá uma prova de amor para o mundo de hoje prova de amor é ir para a cama a verdadeira prova de amor é quem aguenta castidade com você se alguém aguenta castidade com você um grande sinal case ela te ama ela te esperou se ela te esperou é porque ela te ama amém isso é castidade são miguel arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém